Quem tem mais informações é a repórter Aline Aragão, que está ao vivo. Aliás, Aline, eu quero lhe cumprimentar porque a partir de segunda-feira você vai estar no gozo merecido das suas férias, né? Vai ficar um período fora do balanço geral porque vai estar de férias. Então, antecipadamente, eu quero desejar a você ótimas férias, com muita saúde, com muita paz com sua família. Bom dia, eu a partir de amanhã também vou tirar aí uns dias de férias, né? Voltarei no próximo dia 8, com fé em Deus. Então, para você, aliás, para nós, né, Aline? Ótimas férias, bom dia! Isso mesmo, Fabio Henrique, bom dia para você, bom dia também para quem assiste ao balanço geral. Boas férias, dê um bom descanso para você. Eu na segunda, você já começa a partir de hoje, amanhã já não tem Fabio Henrique e a partir de segunda-feira sou eu que vou aproveitar. Mas, enquanto isso, Fabio, vamos falar de bronca, porque bronca grande não é a primeira vez que a gente vem aqui, ó, nesse exato lugar. Eu estou na rua Oliveira Barros, esquina com a Manuel Barbosa. E olha a situação, Fabio Henrique, olha a situação, o tamanho da lixeira que está aqui nessa rua, nesse encontro de ruas aqui no bairro Ponto Novo. Os moradores já não suportam mais conviver com essa lixeira. Gente, não tem mais rua aqui, ó. Aqui na Oliveira Barros, já não passa mais carro. A rua já não tem pavimentação e com o lixo tomando toda a sua extensão aí, dificulta a vida dos moradores. Ó, quem passa de carro, mostra ali, Baiano. O carro tem que fazer o retorno, tem que pegar outra rua, porque não dá para passar aqui pela Oliveira Barros. Na Manuel Barbosa, vem para cá. Rubens, o morador que chamou a gente, vem falar dessa situação aqui, que é crítica, os moradores não suportam mais. Chega para cá, por favor. Me diz como é. O Rubens, inclusive, ele chegou a fazer, viu, Fabio Henrique, um abaixo assinado, mostra aqui, um abaixo assinado, porque os moradores aqui não suportam mais essa situação. Bom dia. Bom dia. É, como novamente aqui, agradecer a vocês, a TV Atalaia. Vocês sempre de prontidão, a gente fala, vocês vêm. E a gente, sofrimento, não é de agora, há mais de 20 anos, a gente, como eu te repito, esse lixo aqui é derivado, carroceiros, né, pessoas de carro, pessoas com carrinho de mercadinho empurrando dia e noite, jogando aqui, entendeu? Vieram os parentes meus de lagarto aqui para minha casa. Foi um sofrimento terrível. Tive que ligar três ventiladores por causa de tanta moça que tem aqui e por causa do mau cheiro. Então, a gente não, 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 não estamos suportando mais. Liguei para a SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, protocolei um ofício, disseram que iam vir, né, um fiscal para verificar isso aqui. Quem veio? Não sei, ninguém. Liguei para a Insurbi, falei até diretamente com o rapaz lá da comunicação, disseram que ia vir em par, não veio. Então, a gente, a população do bairro Ponto Novo, pede encarecidamente para você, prefeito, você que veio aqui junto a gente, disse que ia limpar, disse que ia acabar com esse lixo, por favor, nos ajude, acabe, não apenas tire, mas bota um fiscal para que iniba que as pessoas jogam lixo aqui, que a gente pede para jogar. Eles sabem o que eles falam? Vou ser o prefeito, eu vou jogar aqui. Pois é, a situação aqui é crítica, Fábio Henrique, como eu estava dizendo, é uma lixeira que já virou, já virou um ponto fixo, na verdade, né, Rubens? É que já virou um ponto fixo de lixão, as pessoas já têm tradição de jogar aqui, como ele falou, há mais de 20 anos, então, alô, Insurbi, está faltando a fiscalização. A gente sabe que tem uma parcela de culpa aí da população que acaba não respeitando e faz isso aqui, joga lixo de qualquer forma na rua, porque aqui tem lixo domiciliar, aqui tem entulho, tem resto de construção, tem resto de árvore, tudo que não presta está aqui. mosca e uma cheira insuportável, tudo isso aqui vai parar dentro das residências e aí o sofrimento para quem tem criança, para quem mora por aqui, que precisa conviver com isso, está demais e o que vocês querem é uma providência. Então, se as pessoas não colaboram, precisa também de fiscalização, já que esse é um ponto tradicional, é um ponto conhecido de descarte de lixo. Isso, e com relação também, tem uma filha minha que está sofrendo bastante, que as pessoas, além de jogar o lixo aqui, ficam queimando pedaços de fio de cobre, ficam subindo fumaça terrível, preta, que todo mundo está sofrendo. Toca um fogo no lixo. Eu lembro que da última vez que a gente veio aqui, um carro de polícia precisava passar, ele teve que retornar, não dava para passar aqui pela Oliveira, eu sei o curso do nome das ruas, Oliveira Barros, que é essa que o baiano vai mostrar agora, e a de cá onde a gente está é a Manoel Barbosa. O carro de polícia teve que retornar e tinham tocado o fogo, estava uma fumaça terrível, minha alergia atacou, eu saí daqui passando mal de tanto fogo. E isso acontece sempre, as pessoas jogam lixo, outros vêm e tocam fogo. Isso mesmo, e é terrível. Além de animais pecionhentos, que estão entrando nas casas das pessoas, escorpiões, ratos e até lacraia, gente. Lacraia, tentando aqui nas nossas casas, a gente não sabe mais o que faz. Então, em Surbe, Sema, Adema, Ibama, ou não sei mais, Prefeito, gente, nos ajude, nos ajude, pelo menos a gente já passou o Natal sofrendo aqui há mais de 20 anos, tem mais de 20 natais, mais de 20 anos novos que a gente sofre aqui, pelo amor de Deus, nos ajudem. Tá certo, Rubens, muito obrigada pelas suas informações e participação no Balanço Geral. Fica aí o apelo do morador, mas eu quero terminar mostrando o lado de cá, porque esse lixo fica bem ao lado de um canal. Olha aqui quantas bananeiras, coco, mas aqui dentro, dentro passa um canal e esse lixo vai parar lá dentro e aí a gente já sabe os transtornos quando vem a chuva. Então, alô, em Surbe, fica o apelo aí do morador que pede providência aqui para esse lixo no Ponto Novo. Fábio. É muito lixo, né, Aline? Olha, começando, tem um sofazinho lá, começa lá naquele sofá verde que o Baiano já mostrou para nós e aí você tem lixo domiciliar, ou seja, resto de lixo de casa, você tem resto de poda de árvores, você tem sofá, você tem eletrodoméstico, enfim, janela, madeira, caixa de ovo, o que você imaginar tem aí. Não encontrei ainda o vaso sanitário, estou aqui procurando resto de telha, de material de construção, garrafa de cerveja, enfim, é uma lixaria grande, atenção prefeitura, é rua Oliveira Barros. Eu acho que vaso sanitário não tem aqui não. Não, não tem não, vaso sanitário, é? Então, este é o primeiro. Agora, o morador que tem lacraia, o que é lacraia, hein, Aline? Você sabe, não? Lacraia? Olha, é um animal peçonhento, viu? É da família das cobras, é vem cá, me diz aqui, Rubens, é lacraia, o que que é? Isso aqui é um bicho que rasteja e tem veneno, é perigoso, o que que é uma lacraia? O Fabio Henrique não sabe. Lacraia é um inseto que come a cobra, ele tem um veneno que come a cobra, mata a cobra. Então, ele é mais forte até do que o escorpião, a lacraia. É um bicho cheio de pernas, colorido, no interior, chamam de piolho de cobra. No interior, lá em Graco, Cardoso, chamam de piolho de cobra, realmente é um bicho peçonhento, bastante venenoso, viu, Fábio? Eu sei o que é. Eu estou procurando vaso sanitário, mas eu acho que não tem não, Fábio. O que é que tem mais aqui? Tem resto de cama, sofá, mala. Tem mala também, ó. Tem sofá, enfim. É mais um ponto de lixo na Rua Oliveira Barros. Com o Manuel Barbosa, nós chamamos a mala aqui, a mala velha, a mala velha não serve para nada. É que nós estamos chamando a atenção da Prefeitura de Aracaju para fazer a limpeza, para que as pessoas passem o ano novo sem essa lixarada toda. Obrigado, Aline, daqui a pouco você volta. Afinal de contas, esse é o último dia de trabalho em 2017, então tem que ter muito trabalho. Daqui a pouco, mais informações. Ah, deixa eu ver aqui, Aline. Deixa eu ver aqui, Scooby, por favor. Olha, o cara ter assessoria competente é isso. Olha, Scooby já botou aqui, dá para ver, no celular dele, o que é uma lacraia. Está aqui, ó. Aqui, Fábio. Aqui, aqui, Fábio. Aqui é? Ah, você ligou. Aí, o que é uma lacraia. Pronto, já está explicado o que é uma lacraia, né? Porque eu me lembro daquela música, lembra daquela música? Vai, lacraia, vai, lacraia, né? E Aline diz piolho de cobra. Como eu sou do interior, lá no interior também a gente conhece como piolho de cobra. Mas brincadeiras à parte, lacraias à parte, né? Nós vamos chamar a atenção da Prefeitura mais uma vez, o Oliveira Barros com... Oliveira Barros com Manuel Barbosa no Ponto Novo. Essa lixarada toda que nós acabamos de mostrar aqui no Balanço Geral. Tem problema aí na sua comunidade, mande para nós que nós vamos mostrar e cobrar providência.